Hello, aqui é a Katie Ginger, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu venho com mais uma listinha de indicação de filmes de terror. Aqui no canal já tem listinha de indicação de filmes de extraterrestre, de filmes sobre exorcismo, clássicos do terror, entre um milhão. Eu vou deixar essas três listinhas aqui embaixo, então assim que terminar esse vídeo você vai lá ver esses outros também, tá? E hoje eu vim indicar cinco filmes de terror que falam sobre espíritos, que eu adoro. Vale lembrar que esse não é um top 5, então os filmes não estão em ordem de preferência, mas sim em ordem cronológica, de acordo com o dia que eles estrearam. Então vamos começar. De 2004, diretamente da Tailândia. Espíritos, a morte está ao seu lado. A galera asiática arrasa no terror. Eu ainda vou fazer uma listinha aqui de filmes asiáticos de terror que eu recomendo, espera aí, tá? Mas enfim, depois de atropelar uma menina e deixar ela morta lá no meio da estrada, Tum, sim, esse é o nome do cara, e sua namorada, que estava dirigindo o carro, eles começam a ver algumas coisas estranhas nas fotos, sentiu umas presenças estranhas também? E vê umas coisas estranhas nas fotos, porque o Tum, Tum, é, desculpa, mas esse nome, é tão diferente esses nomes asiáticos. O Tum é fotógrafo, e ele começa também a sentir umas dores estranhas na coluna. Em paralelo a isso, os melhores amigos dele começam a morrer, todos. Tudo isso que eu falei tá ligado de uma forma coerente, você vai entender no final do filme, não se preocupe. Não é um filme que vai deixar você sem saber o que que aconteceu e por que que aconteceu. Tem muitos filmes que é assim, eu sei. Tem muitos anos que eu vi esse filme, mas eu lembro que quando eu descobri o porquê das dores na coluna dele, eu achei muito foda. Se você gosta de filmes de terror, você também vai achar muito legal. O filme ganhou um remake americano, que eu vou confessar que eu não vi, então eu não posso dizer se recomendo, se é bom também. Esse eu recomendo, agora o remake assista por sua própria conta e risco. Espíritos foi muito aceito pelo público mundialmente, e é um filme que eu recomendo bastante. Pra você tremer um pouquinho aí de medo. Agora um filme que, sinceramente, eu não concordo com o título, porque pra mim a chave não tem nada a ver com nada, mas enfim. De 2005, A Chave Mestra. Estrelado pela Katie Hudson, muita gente conhece, por isso que eu tô falando o nome da atriz. A jovem Caroline aceita um trabalho em Louisiana pra cuidar de um senhor chamado Ben, que sofreu um derrame, então ele não faz mais nada sozinho, ele não fala, ele não anda, ele não faz nada. Então ela vai pra lá pra cuidar dele. Na casa moram ele e a esposa, mas ela contrata a Caroline pra ajudar a cuidar dele. Como a casa é gigantesca, a esposa do Ben dá uma chave mestra à Caroline pra ela poder circular livremente pela casa, sem ter que ficar carregando um milhão de chaves, né? Pra quem não sabe, uma chave mestra é uma chave que abre todas as portas daquela casa. Um dia, andando pela casa, ela encontra uma porta escondida e ela abre lá com a sua chave mestra. Lá nesse quarto que ela encontrou, ela encontra várias coisas relacionadas à magia e coisas assim. Encontra também todos os espelhos da casa. A casa tá sem espelho nenhum, todos os espelhos que tinham na casa estão dentro desse quarto. Por que será? A história do filme te puxa muito, ela é muito interessante mesmo. Ela não tem, assim, reviravoltas, grandes reviravoltas no final, mas o final é surpreendente e vai te deixar com uma pequena sensação de aflição. Muito bom, recomendo demais. E agora um dos meus favoritos de 2009, Evocando Espíritos. Por ter sido recém-diagnosticado com câncer e morar muito longe do hospital, o Matt e a sua família decidem se mudar pra uma casa que seja mais próxima ao hospital e que possa se encaixar no seu baixo orçamento. Óbvio que não seria uma casa normal. Uma casa grande, perto do hospital e barata, alguma coisa tinha que ter. A casa tem um passado e tanto. Ela era usada como um centro de pesquisa de algumas coisas relacionadas a espíritos, coisa assim. E quem começa a perceber que a casa tem alguma coisa de estranho é o Matt, que é o menino que tá com câncer. Tem uma coisa que sempre mexeu muito comigo em relação a esse filme, é a trilha sonora. Que consegue dar uma sensação, assim, que eu não sei descrever bem. Vê o trailer que você vai saber da trilha sonora que eu tô falando, aí você já vai ficar... caraca. A história é legal, não tem jumpscares idiotas. Claro que tem jumpscare, mas não jumpscare idiota. Evocando Espíritos é uma boa pedida pra aquela noitezinha de filme com os amigos. Agora um destaque de toda essa lista e destaque dos filmes lançados recentemente também. Não por causa da história ser diferente, mas pela forma criativa que ela foi contada. De 2014, unfriend. Eu odeio título em português, gente, mas vamos lá. Amizade desfeita. Um vídeo da jovem Laura Barnes sendo abusada sexualmente enquanto estava bêbada, cai na internet. Ela não aguenta a repercussão desse vídeo e comete suicídio. Um ano depois, em uma chamada coletiva no Skype, o grupo lá de amigos que também eram amigos da Laura, eles recebem uma ligação de uma pessoa desconhecida que a princípio eles acham que é uma brincadeira. A pessoa tá lá no Skype, no meio da chamada deles e eles não conseguem tirá-la da conversa. A pessoa em questão de ser a Laura, a menina que morreu. Eles não acreditam, mas ela começa a mandar algumas coisinhas pra provar que é ela mesma. Uns segredinhos ocultos que eles tinham. E ela quer porque quer saber quem foi que postou o vídeo dela na internet, senão alguém morre. É aí que o bagulho começa a ficar doido. O que eu falei da história do filme ser contada de uma maneira diferente é porque o filme é todo no Skype. Todo filme se passa em uma tela de computador. É muito, 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 muito legal mesmo. E isso realmente ajudou a criar todo o clima do filme. Todo aquele clima de internet, sabe? Muito atual, muito diferente e muito legal. Simplesmente assista. E por último, não é um dos meus favoritos, mas também é legalzinho, vale a pena assistir. De 2016, quando as luzes se apagam. Eu não vou me estender muito pra falar dele porque tem um review completinho dele aqui no canal. E eu vou deixar ele aqui no card. Clica aqui só pra você já deixar o vídeo aberto e ver depois que eu terminar de falar, tá? Eu vou só dar um resuminho da história. Temos essa família, a mãe, a filha que é a mais velha, que não mora mais com a mãe. E o filho que ainda é criança e mora com a mãe. O menino começa a ver umas coisas estranhas toda vez que a luz tá apagada. E a mãe tá, ó, piradinha na cabeça. Por achar que a mãe não tá cuidando muito bem do irmão dela, a irmã mais velha vai lá, pega o menino e leva pra casa dela. É a partir daí que ela também começa a ver esse ser que aparece no escuro pra ele. Ela também começa a ver. Agora pra saber mais sobre o filme, você assiste o meu review, tá? Que tá muito legal. Bem, gente, eu já tenho em mente fazer a lista de filmes de casa mal-assombrada e filmes de terror asiático também. Se você tem alguma outra ideia de listinha de filmes de terror, deixa aqui pra mim nos comentários. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui, que é muito importante, tá? E se não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa as notificações também. Pra você sempre saber quando tiver vídeo novo. Me segue lá nas redes sociais, Snapchat, Twitter e Instagram são o Gate e Ginger. E a fanpage é facebook.com.brblog.com.br Beijinhos e até a próxima.